Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso de agentes penitenciários de Santa Catarina? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudando nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui tudo lindo. É isso aí. Raciocínio lógico no concurso de agentes penitenciários de Santa Catarina. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o meu livro achar aqui. Juntos conseguiremos essa página. Tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula aqui na descrição do vídeo. É só você clicar aqui embaixo. E claro, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Para assim, está aqui. Rapidex. Olha que depoimento bacana. Gente, pelo amor de Deus, este professor Bartão é sensacional. Não tem como não aprender. Sério. Obrigado, professor. Estou amando a matemática. Marta Teresina. Marta, muito obrigado a você por esse depoimento sensacional que você deixou aí no nosso site. Legal? Sensacional é você, né? Que teve aí, né? Teve foco, teve disciplina. Foi uma aluna disciplinada e conseguiu acabar aí com os meandros que certam a matemática quando se fala em concurso público. que o método MPP é justamente isso. É para acabar de vez com esses meandros, com essas dificuldades que rondam aí a matemática nos concursos públicos. E isso pode acontecer com você? Com certeza. muito em breve, eu tenho certeza, né? Que o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será possível. Agora é de verdade, pessoal. Se embora. Caneta e papel na mão. Cabeça de gelo. Para cima deles. E vamos dar início à nossa aulinha. Para cima da FEPES. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga o de volta. É isso aí. Vai lá no meu Instagram. Está aqui, ó. Tudo lindo. Vai lá. Para a gente bater um papinho. Marcão MPP. E agora, sem mais, mais, mais. Vamos dar início aqui à nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. É um assunto que tem caído bastante em concurso. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar. É um assunto que tem sido muito cobrado. E por que você é um assunto conjunto? Sempre tem uma questãozinha de conjunto aí no nosso caminho. Vamos lá, pessoal. Está aqui, ó. Uma reunião conta com X pessoas. Tranquilão. Sem estresse. Vamos lá. Dessas, testas, sete usam seus celulares para enviar mensagens. Método dos cinquenta. Você vai marcando. Dez, usam o celular para jogar. E cinco, usam o celular para enviar mensagem em jogar. E três, não usam o celular. E três, não usam o celular. Portanto, X é igual. Então, X é o total de pessoas. Vamos lá, pessoal. Como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Pela ideia de parte comum. Pela ideia de interseção. Todo probleminha que fala de interseção, de parte comum, que tem uma ideia de parte comum, esse probleminha é de conjuntos. Então, quando ele fala lá no texto que cinco usam o celular para enviar mensagem em jogar, já deu a ideia de parte comum, a ideia de interseção. Então, esse probleminha, pessoal, é de conjuntos. Então, a gente tem que construir aqui os diagramas. Cada diagrama representa o conjunto. Então, aqui vai ter o conjunto da galera que envia mensagem e aqui vai ter o conjunto da galera que joga. Então, é muito simples. Eu vou criar aqui os conjuntos. Esse conjunto aqui vai ser para a galera que envia mensagem. E esse outro conjunto aqui vai ser para a galera que joga. E X equivale ao quê? Ao total. Aí, vamos lá, pessoal. Montei aqui o diagrama. Sem mais, mais, mais. Sem quiri, quiri, corococó. Esse tipo de probleminha, começamos sempre pelo meio, pela parte comum. Então, está aqui. Cinco. Enviam mensagens. E jogam. Está aqui. Por que a gente começa pela parte comum? Para não contar mais de uma vez a mesma região. Então, sempre pelo meio, pela parte comum. Aí, a gente vai voltando com a questão. Dez. Usam o celular para quê? Para jogar. Só que, olha aqui. Visual. Eu já tenho cinco aqui. Eu já tenho cinco. Então, essa outra parte vai ser dez. Essa parte aqui. Depois eu apago. Essa outra parte aqui vai ser dez menos cinco. Dez menos cinco vai dar cinco. Aí, ele fala que sete enviam mensagens. Sete enviam mensagens. Já tem cinco ali. Então, aqui, essa região vai ser sete menos cinco. Um totózinho. Sete menos cinco vai dar dois. Só que ele já falou para a gente, lá no texto, vou sinalizar aqui. Que três não usam o celular. Então, três pessoas ficam o quê? Aonde? Vou colocar até de preto aqui. Do lado de fora. Então, três pessoas não usam o celular. Deixa eu colocar aqui, olha. Três pessoas não usam o celular. Bom, ele não quer saber o valor do x? O x é o total. Então, x vai ser o somatório dessa galera. Vai ser isso aqui, olha. Dois mais cinco mais cinco mais três. Esse é o valor do x, olha. Então, vamos lá. X é o total. Vai ser igual a dois mais cinco mais cinco mais três. Então, contando ali. Dois mais cinco, sete. Sete mais cinco, doze. Doze mais três, quinze. Lindo. Olhando ali as opções, tranquilex. Cabarito, detrás, bravo. Legal? Então, x é o total de pessoas. Então, se é o total de pessoas, eu tenho que somar toda aquela galera. Show de bola? Primeira questãozinha aí foi para a conta. Está tudo lindo? Legal? Gostaram aí da primeira questãozinha de conjuntos? Foco, banca, FEPESI. E simbora. Deixa eu sair daqui. Vamos que vamos. Olha aí a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é uma questão teórica. Tá? Das frases a seguir, a única que representa uma proposição é... Isso cai direto em prova. Vou até voltar aqui. Dá para ficar agora no cantinho. Então, pessoal, o que eu sempre falo para os meus alunos? Será que toda frase pode ser considerada uma proposição? Será que toda frase tem valor de julgamento? Ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa? Será? Pessoal, então, anota aí. Caneta e papel na mão. Não é proposição. Bem simples. E objetivo. Digo, numa linguagem nossa. Não é proposição. Você tem que memorizar isso. Faz uma tatuagem de rena. Cara, começa a colar isso aí pela casa. Você tem que memorizar essa regrinha. Não é proposição. Não é proposição. Note isso aí. Frases interrogativas. Frases exclamativas. Verbos no imperativo. Declarações ou frases sem verbos. E sentenças abertas. Repetindo. Caneta e papel na mão. Anota isso aí, cara. Você tem que anotar. Não é proposição. Vamos lá. Frases interrogativas. Frases exclamativas. Verbos no imperativo. Frases sem verbos. E sentenças abertas. Então, essas frases não são consideradas proposições lógicas. Não configuram uma proposição lógica. Então, é muito simples. Você tem que memorizar essa regrinha e depois analisar. Vamos lá. Está aqui. Ronald, venha até aqui. Então, pessoal, isso configurou o verbo no imperativo. Se o verbo está no imperativo, não é proposição lógica. Legal? Então, o primeiro caso não é. Por quê? O verbo está no imperativo. Vamos lá. Que tarde agradável. Olha aqui. Exclamação. Frases exclamativas. Não configuram proposição lógica. Sim. Declaração sem verbo. Está tudo em suas anotações. Declaração sem verbo. Não configura proposição lógica. Legal? Não configura proposição lógica. Maria preparou os documentos. Opa! Está aqui. Maria é uma declaração com verbo. Tem sujeito, tem predicado. Ou seja, configura uma proposição. Por mais que você não conheça a Maria, essa frase tem sentido completo. Então, ela pode ter valor de julgamento. Com certeza, essa frase, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, se ela tem sentido completo e tem valor de julgamento, sim, essa frase é uma proposição lógica. O garbarito seria a letra D de data. E, para analisar, para ficar completão, por que a letra E não é proposição? Porque é uma frase interrogativa. Então, mesmo que você não tivesse conhecimento de nada, por eliminação, vocês, claro, decorando aí, terem em mente a regrinha, pelo menos a regrinha, do que não é proposição lógica, você mataria por eliminação. É a única aí que sobrou a letra D. Legal? Beleza? Então, simbora aí para a próxima questão. Para cima deles. Vamos lá. Próxima questão, pessoal. Uma questão de diagramas lógicos. Olha aí. Em certa comunidade, são verdadeiras as seguintes afirmações. Todo motorista é homem. Todo motorista é homem. E nenhum homem sabe nadar. É correto afirmar? Vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Todo motorista é homem. Qual é a ideia do tudo? É a ideia de inclusão. O primeiro fica dentro do segundo. Sempre. A ideia do tudo é sempre uma ideia de inclusão. De um conjunto dentro do outro. Então, vai ter aqui o conjunto do motorista. É o primeiro. E depois vai ter o conjunto dos homens. Ou seja, o primeiro fica sempre dentro do segundo. Então, o motorista fica dentro do conjunto dos homens. Depois, ele fala que nenhum homem sabe nadar. Perdão. É o inimigo, imagina. Que nenhum homem sabe cozinhar. Então, vai ter um outro conjunto aqui das pessoas que sabem cozinhar. Que é separado do conjunto dos homens. Então, analisando aqui. Algum motorista é mulher? Pô. Não vou nem olhar isso daqui. Por quê? Extrapolou o texto. Em nenhum momento foi falado nada sobre as mulheres. Então, a conclusão, ela é uma consequência das afirmações. Então, se não foi citada a mulher no texto, então, isso não pode ser a minha conclusão. Extrapolou o argumento. Então, está fora. Algum motorista sabe cozinhar? Falso. Desde o momento que todo motorista é homem, então, nenhum motorista sabe cozinhar. Isso que é verdade. Toda mulher sabe cozinhar? Extrapolou. Em nenhum momento foi falado nada sobre as mulheres. Todo homem é motorista? Ao contrário. Todo motorista que é homem. Então, isso daqui não é verdade. Não posso garantir isso para você. Agora, o que é verdade? É isso aqui. Nenhum motorista sabe cozinhar. Por que nenhum motorista sabe cozinhar? Por que eu posso garantir isso para vocês, pessoal? Porque todo motorista é homem. Legal? Todo motorista é homem. Ah, Marcão, isso é uma análise preconceituosa. Eu não tenho culpa. Porque você não tem a banca. Então, pessoal, vale o que está escrito ali no argumento. Você não pode extrapolar o argumento. Legal? A todo motorista. Ah, mas aqui no mundo aqui fora tem mulher que também é motorista. Eu sei. Mas o que vale é o que está ali no argumento. Então, naquele mundo criado pelo argumento, eu não posso concluir nada sobre as mulheres. Somente sobre os homens. O que foi falado ali sobre os homens. Legal? Então, cuidado com isso. Não é o que você acha. É o que está ali no argumento. Se em nenhum momento foi falado nada sobre as mulheres, então, alguma coisa que ele falar relacionada à mulher, está fora. Por quê? A conclusão, ela é uma consequência das afirmações. Tem que estar ali no texto. Se não foi falado nada sobre mulheres, você já descarta. Beleza? Então, simbora para a próxima questãozinha. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Tudo lindo. Está aqui. Vamos lá. Não poderia faltar para a gente um argumento. Olha aí. Banquinha FEPES, para cima deles. Vamos lá. Banquinha interessante. Considere as seguintes premissas. Está aqui. Com base nas premissas, é correto concluir que... Então, vamos lá. Eu posso concluir aqui. Vamos lá. Primeiro passo. Receitinho de boa. Vamos considerar que todas essas afirmações são verdadeiras. O próximo passo é encontrar uma proposição simples ou uma conjunção. que seria uma proposição composta por erro. E, geralmente, uma dessas frases, elas ficam lá no final da estrutura do argumento. Então, na verdade, esse probleminha a gente começa de baixo para cima. A ideia é essa. Geralmente, acontece isso. Então, esse tipo de probleminha a gente começa de baixo para cima. A frase mais importante, geralmente, está lá no final. Está aqui. Paula viajou. Isso é verdadeiro. Paula não viaja. É o contrário. Então, é falso. No centão, falso só vai para trás e verdadeiro só vai para frente. Como é que funciona isso? Deixa eu aparecer aqui novamente. No centão, pessoal, como se fala em argumento, que o valor é verdade, que o valor é verdadeiro, em hipótese alguma, na estrutura ali da frase, pode aparecer a ver a ficha. Por quê? V com F dá F. Então, essa combinação de resultados, ela não pode acontecer. Aí vem o macete. Aí entra o método MPP. Para isso não acontecer, qual é o macete? Pega a visão. Anota aí na sua casa. Caneta e papel na mão. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Como é que funciona isso? Se a primeira for verdadeira, olha o que eu estou falando. Verdadeiro só vai para frente. Então, se a primeira for verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Obrigatoriamente. Se a segunda for falsa, falso só vai para trás. A primeira tem que ser falsa. Aí você vai nesse joguinho. E assim você mata a questão rapidamente. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Pega a visão agora, na prática, como é que funciona. Vamos lá. Está aqui. Paula não viaja é falso. Opa! Falso só vai o quê? Para trás. Então, se a segunda é falsa, A primeira tem que ser falsa. Para não aparecer a vera ficha. Falso só vai para trás. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Aí vamos lá. Continua a brincadeira. É domingo. Isso é falso. Aí está aqui. É a mesma frase. É domingo. É falso. Só que aí apareceu o sentão novamente. Marcão, esse macete é só para o sentão? Sim. Apareceu o sentão novamente. O que diz o macete? O que diz o falso só vai o quê? Para trás. Se a segunda é falsa, A primeira tem que ser o quê? Falsa. Perfeito. Feito a análise. Agora vamos lá. Vamos encontrar aqui o resultado. É domingo? Isso é falso. O resultado é uma consequência do texto. Está aqui. É domingo? Isso é falso. Paula acordou cedo? Opa! Ó. Paula não acorda cedo. Isso é falso. Paula acorda cedo. É o contrário. É verdadeiro. Então, pessoal, o nosso gabarito é a letra B de bola. Legal? Tio Marcos, analisa as outras. Agora, Paula não tomou café da manhã? Inconclusivo. Em nenhum momento foi falado nada de café da manhã. Extrapou o texto. Paula não acordou cedo? Isso é falso. Paula fica em casa? Inconclusivo. Também não tem essa informação no texto. Então, pessoal, ratificando, gabarito, letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco, eu não acredito. Mas não vai embora, não. Você que está se preparando aí para o concurso de agente penitenciário, tem uma surpresinha aqui para você. Está aqui, é o nosso curso específico com foco na banca FEPES. Então, você que está se preparando para esse concurso, você que gosta aí do nosso trabalho, das nossas aulas, e claro, quer ser aprovado, quer ter um rendimento bacana aí no seu concurso, está aí uma grande oportunidade. É o nosso curso específico. Esse curso está com um bônus. É uma apostila com 173 questões comentadas de RLM. Além do curso teórico, de acordo com o edital, tudo mais, você leva de bônus uma apostila. Então, você que está com dificuldades aí para estudar para esse concurso, que é uma grande oportunidade aí na sua vida, para você ter aquela estabilidade bacana, você que sonha em ser agente penitenciário, você sonha e nós realizamos o seu sonho. É isso aí. Você sonha e nós realizamos. Como é que nós realizamos? Fazendo um material, fazendo um curso muito bacana, com muitos detalhes aí, com muitos meandros, com muitas pegadinhas que servem a sua banca. Resumindo, deixando você de cara para o gol. Essa é a nossa finalidade. Transformações em Realidade. Claro, a gente precisa também que você estude. Isso é a lógica da coisa. Não adianta você falar, ah, cumpri o curso de matemática para passar, ah, vou sair, vou festejar, vou beber. Cara, não rola. É foco total, é aprender a dizer não, é ter foco mesmo, você ficar ali. Ah, marcou um domingo, vou estudar de segunda a sexta e final de semana vou dar um rolé. Cara, não vai rolar. Você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. É foco total. Por quê, pessoal? O sofrimento, ele é passageiro. Vai acabar. No dia da prova, vai acabar. E a sua nomeação, cargo, ele é permanente. Legal? Vamos juntos, de montados. E eu tenho certeza que no final você vai falar, valeu a pena, cada centavo investido. Marcam, qual é o valor do curso? Pessoal, está tudo aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar no link do curso e você já vai cair automaticamente na página do curso. Caindo ali na página do curso, vai estar lá todas as informações detalhadas de tudo que nós oferecemos. Legal? E no final tem o valor do seu investimento. Tenho certeza que esse valor mensal desse curso, ele sai menos que uma pizza que você come no final de semana. Então, aí é você estabelecer aí qual é a sua prioridade aí para a sua vida. Beleza? Legal? E qualquer dúvida, pessoal, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também na descrição do vídeo, ou através da nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp. Lá na página do curso, também temos um chat, onde você pode falar também com um de nossos atendentes. Ah, Marcam, vou fazer outro concurso. Entre em contato conosco, que vamos atendê-lo aí da melhor maneira possível. E agora, vamos à nossa mensagem. Aqui, ó. É uma coisa que eu acredito muito. O passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o progresso futuro. Então, pessoal, o insucesso, o fracasso, a derrota, é uma das etapas do sucesso para você progredir na vida. Você tem que aprender com os erros, né? Porque o passado, o fracasso, ele vai evidenciar as nossas falhas. Mas, vamos corrigi-las da melhor maneira possível e vamos seguir em frente. Pessoal, o passado não tem como você mudar. Você só pode mudar porque o seu futuro, né? Trabalhando muito, né? E, cara, se dedicando ao máximo. Legal? Fique com Deus. Forte abraço. Matemática é o quê? Para o passado. Valeu, pessoal. Um abraço.